Moris, bom dia lindezas, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem me assiste, aqui é bom dia e eu estou indo na farmácia tomar minha injeção, gente, porque no vídeo anterior eu não consegui tomar ignorem as orelhas, tá, porque eu fui dormir um pouquinho tarde editando o vídeo pra vocês e agora desde pouco tô indo tomar minha injeção vou levar vocês junto comigo, também vou passar no correio pra ver o preço da caixa postal aqui desse correio gente, tô querendo muito abrir uma caixa postal, né, que vocês estão me pedindo bastante pra mandar cartinha, essas coisas, então vou ver aqui o valor, né, de postar no correio e lembrando, se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreva no canal, tá bom faça parte dessa família, estamos aí, arruma 15 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês e também deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante, ajuda muito o vídeo, tá então é isso, né, bora pro vídeo Coloquei um fone, né, gente, porque eu vou ouvindo uma musiquinha, tô esperando o Uber e aí tô levando um guarda-chuva porque tá chovendo hoje aqui, gente e eu tô sem internet pra chamar o Uber de volta pra casa, então vou ter que levar o guarda-chuva e voltar andando, né como em casa eu tenho Wi-Fi, é tudo mais fácil aí vou abrir aqui o portão, esperar o Uber e é isso, né, gente eu vou passar no correio porque eu vou enviar uma carta pro meu irmão ele se encontra preso, gente e aí eu vou enviar uma carta pra ele, já vou aproveitar, vou ver o valor da caixa postal e é isso, né bora lá pra mais um dia de vídeo aqui nesse canal Moris, posso interromper o vídeo rapidinho só pra poder indicar um canal pra vocês? Prometo que o canal indicado de hoje é um canal muito bom, tá, com conteúdos maravilhosos e o nome do canal, gente, é Ola na Itália, tá e esse canal é conduzido pela Débora, vou tá deixando o link desse canal aqui na descrição e como vocês podem ver o nome do canal, né, é Ola na Itália e por lá a Débora traz toda a rotina dela, tá, morando na Itália, gente é muito divertido ela mostra, tá, toda a rotina dela por lá como é viver na Itália, como é a vida dela fora do Brasil, tá a adaptação dela e, gente, é muito maravilhoso esse canal eu indico muito, super até eu mesma tô super viciada, né, nos vídeos é vídeos muito bons e também, gente, eu tenho muita vontade de ir pra Itália e ir pra outros lugares, né, fora do Brasil então se você tem esse interesse de conhecer, né, fora do Brasil e especialmente a Itália dá uma passadinha no canal da Débora, tá bom vai tá aqui na descrição que vocês não vão se arrepender, gente o canal maravilhoso então espero vocês por lá, tá bom, é isso, né bora continuar o vídeo gente, cheguei aqui no centro não sei se vocês estão conseguindo ouvir aqui é o centro de Ferraz, ó tá vendo, é bem grandão aqui tem várias lojas eu tô de chinelo, gente e é isso, eu vou pro outro lado que eu vou no correio tem várias lojas aqui, ó várias, 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 várias e aí, gente, eu tô toda perdida eu desci do outro lado da estação eu vou ter que ir pro outro não sei se vocês estão conseguindo ouvir porque eu tô de máscara, né e aí eu vou no correio como eu falei pra vocês e vou na farmácia tomar minha injeção, gente enfim, né bora lá olha, gente a chuva que tá, tá vendo é muita chuva hoje aí aqui é em cima da estação de Ferraz eu moro pra lá, ó enfim, né bora lá esse aqui é o outro lado da estação, gente também tem, ó e esse lado que eu moro, na verdade se você ir até o final lá, ó tá, já vai sair onde que eu moro lá naquele negócio lá, ó tá vendo onde tá a minha unha e aí, saiu o correio desse lado ó tá vendo? a minha sogra morava pra lá, gente agora ela tá morando em outro lugar de novo e aí o correio é bem em frente, ó tá vendo? até que tá vazio hoje, gente aí eu vou descer aqui a escada rolante e é isso bora lá moris, eu entrei lá dentro pra perguntar, né o valor da caixa postal só que aí eu tenho que esperar aqui na fila pra me entregar a carta, ó é só eu ir ali na fora e colocar só que pra mim saber o valor da caixa postal eu tenho que passar então eu vou esperar pra vocês poderem saber junto comigo o valor também tá bom, amor? moris, eu não vou conseguir esperar pra ver a caixa postal porque tem bastante gente na fila e às vezes o meu esposo tem que sair pra fazer o exame aí eu vou fazer o que? ali, ó, vocês tão vendo aquele negocinho amarelo? eu tô ali, gente e aí depois eu venho ver o valor certinho da caixa como vocês viram é bem pertinho aí eu trago vocês junto comigo, gente porque não tem como eu se queirar mesmo sério aí eu vou pôr a carta aqui, ó olha, tá vendo a fila? e aí, tem um negócio aqui, ó de envelope aí eu vou pôr aqui, deixa eu ver e é isso, amores coloquei a carta e agora eu vou lá, né tá vendo a caixinha de correio? aí eu tenho que ir porque o Vanguston ele vai ter que estar o Vanguston vai ver o exame dele às duas horas, né ver o resultado do exame lá no médico aí, gente, você já sabe, né? gente, eu tô aqui na farmácia comprei minha medicação, ó vou mostrar pra vocês qual que é que vocês têm dúvida, né? deixa eu tentar tirar aí eu vou passar aqui pra mim tomar a injeção, gente é essa aqui que eu tomo, ó tá vendo? é a micigina norestina que fala e aí ela não me deu alteração nenhuma e é isso, gente vou passar aqui e aí quando eu tiver indo embora eu vou ver com vocês, tá? gente, já saí da farmácia tô super atrasada porque já saiu meio-dia vai dar meio-dia e vinte e minha esposa tem que sair de casa já pra ele poder ir lá me tatuar pé fazer o exame, né? passar no médico, né, gente? mostrar os exames que ele fez pro médico eu tô super atrasada e aí eu vim andando lá do centro até lá em casa tô andando tô indo andando do centro até lá em casa, gente porque como eu falei meu celular tá sem internet não tive como eu chamar o Uber só pra mim vir então pensa, né? demorei quase 15 minutos lá na demorei quase 15 minutos na farmácia, gente porque a farmacêutica lá queria ficar conversando comigo mas conversou pra caramba também né? respeito de injeção essas coisas tirei várias dúvidas e é isso aí quando eu chegar em casa eu aviso vocês tá bom, amores? deixa eu correr, né? que o Marilson já deve estar estressado querendo sair eu não chego ainda mais que eu tô sem internet né? ele deve estar toda hora ele deve estar tentando mandar mensagem e eu não conseguindo responder é isso, amores amores nem gravei pra vocês muito ontem, gente cheguei em casa nem falei mais nada pra vocês hoje já é outro dia e aí eu tô comendo bolacha desculpem, né? a mastigação e aí eu tô indo na estação, meus amores encontrar uma escrita maravilhosa né? que veio de longe trazer uns recebidos e aí eu vou mostrar pra vocês tá? vou chamar o Uber agora pra mim poder ir até a estação é bem pertinho aqui de casa a estação a gente tá andando super baratinho 4, 5 reais aí eu vou lá rapidinho e volto de pé porque eu tô sem internet no celular se ela deixar eu filmar ela pra vocês tá bom? eu mostro a escrita maravilhosa que veio de longe, gente eu super amo esse carinho porque ela veio de longe pra trazer presentinhos, gente então, sério eu sou muito grata muito grata mesmo a todos os inscritos, né? pelo carinho maravilhoso sério vou pegar minha máscara aqui e é isso, né? bora lá e se ela deixar eu filmar ela eu gravo pra vocês ela tá bom, amores? amores, cheguei aqui agora perto da estação e tô indo lá encontrar a minha escrita, tá? se ela deixar eu gravar ela eu filmo pra vocês tudo certinho bora lá eu não falei lá em casa eu não falei lá em casa o que era esse presente, gente mas eu já sei o que é tá bom? é presente pras crianças pro João e pra Esther e aí eu não falei porque eu quero que seja uma surpresa quando eu chegar lá em casa aí por isso que eu não avisei a Esther mas é isso aí eu vou se ela deixar eu filmar ela eu filmo e aí oi in the dark far apart looking up at the stars so much space where we are Gente, a lindona tá aqui. Posso te filmar? Posso filmar? Gente, olha só que linda, maravilhosa. Uma inscrita lá do canal. Vem eu trazer um presentinho pra sua filha? É. Vem eu trazer um presentinho pras crianças, gente. Coisa mais linda. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo. Ai, eu linda. Olha, gente. Eu falei... Ai, deixa eu pegar aqui. Gente, a gente se encontrou rapidinho, né? Acho que ela tava com pressa. Ela mora um pouquinho longe daqui. E aí ela mandou... Gente, duas bonecas pra história. Olha isso. Uma bolsa ainda. E é isso, né? Agora eu tô indo pra casa. Quando chegar lá eu mostro tudo certinho pra vocês. Mandou a avó que mandou coisa pra mim também. Ai, meu Deus do céu. Muito maravilhosa. Muito obrigada, Lene. Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Com esse seu carinho, minha linda. Muito obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Tá bom? Agora eu cheguei aqui em casa, né? Eu queria muito agradecer a Lene por todos esses mimos, né? Esses presentinhos. Vou estar mostrando pra vocês agora o que que ela mandou, gente. Ela mandou duas bonecas enormes pra Esther. E algumas coisinhas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês, gente. Vim andando de lá da estação, né? Porque eu tô sem internet pra chamar o Uber. E assim, gente, eu fico muito, muito, muito grata pelo carinho. Eu sou muito grata mesmo. Ela que se disponibilizou. Vim lá da casa dela, né? Eu não sei nem onde que é, mas é aqui em São Paulo. Ela veio até aqui na minha estação trazer, gente. Eu já sabia que ela ia mandar essas coisas, mas eu não sabia que era exatamente hoje, né? Ela me ligou. Ela me mandou mensagem, falou que tinha ido no correio. Enviar, só que ficou muito caro. E como ela morava em São Paulo também, ela poderia vir entregar na minha estação. E ela pegou e veio aqui. Muito obrigada, linda. Eu fico muito, muito agradecida que eu possa te dar em dobro, né? Porque a felicidade dos nossos filhos não tem preço. E hoje você proporcionou isso aqui em casa, né? Pros meus filhos. E eu tô muito, muito, muito grata mesmo. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Só tô esperando a Esther se trocar, que ela tava tomando banho. Pra ela poder também ver junto, tá bom, amor? Eu já vou botar tudinho pra vocês aqui. Esses recebidos maravilhosos. Eu sou muito grata a Deus. E muito grata a vocês por todo o carinho de Esther. Eu coloquei as coisas aqui tudo no quarto da Esther. E vocês tão vendo? Já dá pra ver que é duas caixas de boneca. Bem enorme. Ela ainda mandou essa bolsa aqui, gente, que veio com algumas coisas. Eu não sei nem o que é. Tá? Mas eu vou abrir também junto com vocês. E eu tô muito grata, muito agradecida mesmo, de verdade. E a Esther... Senta aí, Esther, pra gente ver o que é. A Esther tá aqui super ansiosa, ó. Eu tô ansiosa, eu tô muito feliz. Leni, muito obrigada. Leni, um beijo. E aí, gente, olha só. Ela mandou duas bonecas. A coisa mais linda é a Esther. Tá amando, né, Esther? Sim. Essa daqui, ela fala, gente. Apertando a barriga, aperta aí, Esther. Ela fala algumas frases. E essa daqui, gente, olha só. Ela vem com chupeta. Tá vendo? Que coisa linda. Eu amei, amei, amei. E pro João, ela mandou essa bola aqui. Né? Porque, como vocês sabem, o João é apaixonado por bola. Ela mandou uma bola pro João. Olha, João. Olha, neném, sua bola. Outra bola, filho. Que maravilha. Deixa a mamãe abrir. Abre aqui, Esther, pra ele. Abre. Abre, Esther. É uma bola. Chuta. Chuta pro pessoal ver. Chuta pro pessoal ver, Fih. Go. Go. Ele amou, gente. Agora ele tem três bolas. E aí ela mandou essas duas bonecas aqui. Que agora a Esther vai poder brincar. Agora eu vou abrir aqui junto com vocês essa bolsa que ela mandou. Falou que tinha coisinhas aqui. E olha só. Eu vou tirar as coisinhas aqui e a gente vê junto o que é, tá bom? Gente, o João tá aqui mexendo nas coisas. E ela mandou também essas coisinhas de comer. Ó, bolacha, as roquinhas. Bolacha aqui, ó. De chocolate, passatempo, essas coisas. Bolachinha de maisena. Olha só, que maravilhosa. Bolacha de maisena. As crianças amam. Bolacha. 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 Bolacha de chocolate. Também mandou aqui, ó, suco. Quatro suco. Mãe. De maracujá. Também mandou aqui dois feijões, gente. Mãe. Ai, que linda. E aí, gente, eu já tinha comprado feijão. Eu não mostrei pra vocês, mas eu acabei comprando, tá bom? Como eu falei que eu ia comprar. Mas mesmo assim, ela é maravilhosa. Mandou dois pacotes aqui pra casa, gente. Olha só que linda. E também mandou aqui, gente, pra mim. Olha só o que ela mandou. Mandou esse creme aqui, ó, da Natura. De frutas roxas. Gente, deve ser maravilhoso. Eu já vou abrir. Não é creme não, gente. É sabonete, ó. Vários sabonetinhos, tá vendo? Hum, cheiroso. Hum, também muito cheiroso. Ah, tá muito gostoso o cheiro desse sabonete aqui. Olha só. Mandou essa caixinha de sabonete. Vem com cinco sabonetes. Eu pensei que era creme. Aí eu fiquei meio pensando mesmo. Não porque ela tinha mandado esse creme refil. E eu pensei que isso aqui também era creme. Eu fiquei meio assim, né? Mas é sabonete. E também mandou esse creminho aqui refil, gente. Ó, frutas vermelhas. Olha só. Que linda. É da Eudora. Olha só que maravilhosa. E é isso. E também de brinde ficou essa bolsa pra mim, né, gente? Porque eu vou usar bastante. Pode ter certeza. E foi isso aqui que ela mandou, ó. Muito obrigado, Lene. E você é maravilhosa. Ficamos muito felizes com tudo isso que você mandou aqui. Com cada coisinha, tá bom? Muito obrigada por ter pensado em mim. Pensado nos meus filhos. E pensado na minha família. Fico muito grata. E que Deus possa te dar tudo em dobro. Tá bom, minha linda? Seis horas e meia depois. Bom, amor. Já passou um tempão já. Meu esposo já foi trabalhar naquela hora que eu cheguei. Era... A minha esposa ainda tava em casa, né? Ele não tinha ido trabalhar. Já foi trabalhar tudo mais. Limpei a casa. Dei banho no João. Fiz ele dormir, ó. Tá? A Esther tá ali no sofá com as bonecas delas assistindo. E sim, meus amores. A Esther tá mais uma vez assistindo. Porque vieram falar no comentário. Nossa, mas seus filhos só... A única atividade que seus filhos fazem é ficar na frente da televisão. E não, gente. E não é só ficar na frente da televisão. Sabe por quê? Porque o meu dia tem 24 horas. E pensa só. Eu gravo um vídeo de 30... No máximo 30 minutos. Então, 30 minutos não se resume no meu dia inteiro. Então, durante o dia, meus filhos fazem muitas coisas. Eles brincam de bola, de carrinho, de boneca. Corre pela casa, corre pelo quintal, né? Eu não mostro muitas das vezes lá no quintal, gente, pra vocês. Porque tem outros apartamentos. E eu não gosto de ficar gravando, né? Na porta dos outros. Eu acho bem chato. Por isso que eu costumo não gravar muito lá embaixo quando as crianças estão lá. Né? Mas meus filhos não ficam só na televisão. Mas porque na hora que eu vou gravar, consequentemente, eles estão na televisão. Mas eles brincam de bola, eles brincam de carrinho. O João e a Esther brincam juntos. Né? A Esther desenha o tempo inteiro. Agora ganhando as bonecas, então tá ali grudada com as bonecas. Né? Então, meus amores. Aqui no YouTube, né? É tipo como se fosse uma novela. A gente vai mostrar o que a gente quer. Mas a nossa vida fora da internet é muito mais além. Porque o nosso dia tem muitas horas. Tem 24 horas. Então a gente faz muitas coisas que a gente não traz pra vocês. Entendeu? A gente gosta de passar alegria. Gosta de passar algumas informações, dicas. Essas coisas. Mas tem muitas outras coisas que acontecem dentro da nossa casa que a gente não traz pra vocês. Né? Mas enfim, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Eu vou tomar um banho. Vou lavar esse cabelo aqui. Que tá só pela misericórdia do Senhor. Né? E depois eu volto aqui mais pra falar com você. Sentadinha com as filhas dela. Eu não aguento que nada. E é isso. E é isso. Mas durante o dia, ao longo do dia, a Esther faz várias coisas. Ela desenha, né Esther? Sim. Brinca no quarto dela. Corre pela casa. Brinca com o João. Não é Esther? Sim. E isso é verdade. Antes de algumas pessoas falarem alguma coisa, elas deveriam viver dentro da casa das pessoas. Porque aqui eu só gravo um pouco do meu dia, né? Como eu falei, o dia tem 24 horas. Então não tem como eu gravar 24 horas pra vocês. O que eu faço, o que as crianças fazem, o que o meu esposo faz, né? E enfim, espero que vocês tenham entendido. Vou tomar banho agora, gente. Tô com sono também. Vou tomar banho e lavar esse cabelo aqui, né? Porque olha só o embaraço. E depois eu volto aqui pra gente ir, né? Pra falar mais com vocês. Bom, amores. Tomei um banho. Lavei meu cabelo, que tava imundo. Gente, meu cabelo tem dias que eu fico três dias sem pentear. E pensa como fica. Sério, preguiça demais. Mas enfim, gente. Vou entrar num papinho, tá? Acho que meio chato, né? Posso te falar assim, que é meio chatinho. Mas eu tenho que entrar nesse assunto com vocês, gente. Porque tem coisas que eu não gosto de ficar se aguardando pra mim, sabe? Que me fazem muito mal. Então, eu gosto de dividir com vocês. E enfim. Bom, gente. Eu ouvi falar de um assunto bem, sabe? Chato pra mim, né? Assim. Porque, tipo, eu abro a minha casa pra vocês. Eu abro a minha vida pra vocês, tá? Eu não abro a minha vida 24 horas pra vocês. Mais uma parte do meu tempo, eu mostro sim, tá? E tem pessoa, gente, que se acha no direito de falar coisas só porque eu mostro uma boa parte da minha vida, sabe? Não mostro tudo. Até porque aqui no YouTube é como se fosse uma novela, né? Como eu já falei, a gente só mostra aquilo que a gente quer, né? Na verdade, tem pessoas que fingem, que mostram ser outras pessoas e algo do tipo. Eu não. Eu sempre mostro ser eu mesma. E assim, amores, no vídeo passado eu postei, né, o ventilador. Na verdade, não era nem o ventilador a intenção. Era de mostrar a hélice, que eu achei uma coisa muito legal. Uma dica muito bacana também. Peguei aqui no YouTube. E várias pessoas fizeram e deram certo. Eu tentei fazer e não deu certo comigo. Então, eu quis dividir essa experiência com vocês, tá? Vieram pessoas falar que eu vim se lamentar, que eu abri o vídeo pra poder me lamentar, né? Pra poder ganhar um ventilador novo e algo do tipo, gente. E essa não foi minha intenção, tá bom? Em abrir no vídeo. Essa não foi a minha intenção em me lamentar. Eu só quis mostrar a ideia bacana pra vocês, tá? Que até então eu tava gravando um vlog e se eu acabasse mostrando a parte da cômoda, o ventilador, vocês iam ver que tinha algo diferente e eu me perguntar. E depois eu ia ter que explicar num outro vídeo. Então, pra mim não ter essa complicação, eu acabei explicando no vídeo lá mesmo, tá? E enfim, gente. Fui atrás da hélice pra comprar, como eu falei pra vocês. Não encontrei, mas aí pelo Mercado Livre eu encontrei. Não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês, tá? Aí vem pessoas falar que eu me lamento, né? Que eu sou uma pedinte. Que eu abro canal só pra pedir as coisas, pra me mostrar, né? Que eu não tenho pra me ganhar as coisas. Gente, em momento nenhum eu abro canal pra isso. Até porque eu tenho um mano aí que eu gravo frequentemente pra vocês. E, gente, se eu pedir ajuda aqui no canal duas vezes, foi muito, tá? Foi muito mesmo. Até porque, gente, as pessoas te julgam, elas não te ajudam, tá? Na realidade são assim, né? Eu pedi ajuda pra vocês. Acho que daquela vez que eu pedi ajuda pra vocês, que foi pra mim vir pra esse apartamento, acho que até agora vocês estão pensando, né? Que eu vivo de pedir ajuda. E não é assim, gente. Tudo que eu tenho conquistado hoje é por mérito meu. Eu busco muito, sabe? Eu busco muito. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. E tudo que eu tenho hoje, gente, eu sou muito grata. Por isso que eu mostro tudo com cada detalhe, tá? O que eu tenho, o que eu não tenho. Eu sou disso, gente. Se eu mostro alguma coisa pra vocês, é na intenção de mostrar o que eu tenho, sabe? Agora, hoje, pra que lá no futuro vocês possam ver o que eu vou conquistar, sabe? Porque eu tenho muita fé que eu vou crescer aqui, gente. Eu não sei explicar o que eu sinto quando eu penso, sabe? No meu futuro como uma grande youtuber, sabe? Eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Eu não sei se isso acontece com vocês. Esse sonho, pra mim, é muita realidade. Que eu vou fazer acontecer. Eu vim de muito baixo, gente. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Eu já morei em casa, que não tinha porta, não tinha janela, não tinha privada, tá? Só tinha um cantinho. Acho que era um cômodo, assim. Menos que um metro quadrado, que era uma parte, assim, que tinha contrapiso. E o resto, o chão era de barro. Isso quando eu morava com a minha mãe. Então, tudo que eu tenho hoje, gente, que eu conquistei hoje, casada, eu dou muito valor. Tá? Muito, muito, muito mesmo. E eu gosto de mostrar cada coisinha pra vocês. E quem me acompanha desde o começo sabe que sempre foi assim. Eu sempre mostrei tudo pra vocês. Aquilo, agora as pessoas vêm falar que eu vim e abro vídeo pra pedir as coisas. Gente, eu não preciso abrir vídeo pra pedir. Até porque se eu quisesse pedir, eu faria igual eu fiz no vídeo, tá? De quando eu quis vir pra esse apartamento. Até porque ninguém me ajudou, tá? Quando eu vim pra cá. Eu acho que duas pessoas me ajudaram. Não, eu acho não. Duas pessoas me ajudaram com a quantinha. Uma de R$50,00 e uma de R$70,00. E uma de R$20,00. Que no total deu R$70,00. E aí, com esse valor, eu consegui também interar no carreto. E uma escrita minha, gente, me emprestou o valor pra mim alugar esse apartamento. Então, emprestado, eu tive que devolver. A pessoa não me deu. Eu tive que devolver. Então, eu tive que lutar. Ajuntar o dinheiro, que foi muito difícil. Confesso pra vocês. Devolver esse valor. Foi muito difícil, mas eu devolvi, graças a Deus. E aí, gente, eu ajuntei cada dinheirinho que eu tinha e devolvi, sabe? Então, tudo que eu tenho hoje é mérito. É mérito meu. É mérito do que eu tenho buscado. Eu tô em busca dos meus sonhos, gente. E eu tenho conseguido conquistar. E se alguém chega e quer me dar alguma coisa, algum mimo, eu recebo com muito prazer. Eu recebo com muito carinho. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu passei, gente. Eu sei o que eu passei pra mim tá aqui. Eu sei cada lágrima que eu derramei pra mim tá aqui. Então, se Deus tá me proporcionando cada presente, cada mimo hoje, é porque eu sei o que eu passei. Tá bom? Quando eu fui morar com o meu esposo, gente, assim, quando a gente saiu da minha sogra, eu não tinha nada. Nada, 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 nada mesmo, sabe? De casa. Foi o próprio Deus que me fez eu ir pra uma casa que tinha geladeira, que tinha um guarda-roupa, que tinha um rack, que tinha sofá. Tá? Eu só comprei o fogão. Então, eu já passei por muitas coisas. Então, tudo que eu tenho, por mínimo que seja, eu dou muito valor, tá? E aí também falaram, mas você fica se lamentando que casal jovem de hoje em dia que não tem, né, uma reserva. E, gente, a gente não tem reserva, eu e meu esposo. Até porque a gente sempre passou por momentos difíceis. Teve momentos muito bons, sim. A gente já teve carro, a gente já teve uma vida boa, né? Mas muitas coisas mudaram. Até porque quando veio essa pandemia, mudou muita coisa, né, gente? Antes da pandemia, você pegava 300 reais, ia no mercado e conseguia trazer muita coisa, igualmente. Se vocês verem minhas compras, gente, aí desde o comecinho, né, porque faz um ano que eu gravo, então tem muito vídeo pra vocês. Se vocês quiserem me conhecer melhor, só vocês verem os vídeos antigos. E aí, gente, eu fazia compra com 400 reais, eu trazia tanta coisa, tanta coisa. E hoje com 400 reais você não consegue trazer praticamente nada. Então, custo de vida mudou. Tudo mudou no tempo que a gente tá. Então, é muito difícil, gente. Se você tem a sua reserva, se você tem as suas coisinhas dentro da sua casa, glória a Deus, eu fico muito feliz por você. Mas não venha humilhar as pessoas, não venha querer ser melhor ou falar que as pessoas estão mostrando pra pedir, pra se fazer de coitada. Porque não é assim. Não é assim se você tem tudo do bom e do melhor dentro da sua casa. Glória a Deus, eu fico muito feliz por você e quero que você conquiste ainda muito mais. Mas não se sinta no direito, tá, de diminuir as pessoas. Diminuir é assim que eu falo, gente. Porque, tipo, a pessoa falou de um jeito pra mim que eu me senti diminuída. Porque como assim? Ela falou, que casal jovem de hoje em dia que não tem uma reserva, né? Que não consegue conquistar suas coisinhas. E não é todo casal, não é todo mundo. Que teve uma estrutura familiar pra ter um estudo bom, pra ter um emprego bom. Então, não é todo mundo, gente. Não vamos generalizar. E se alguém quiser me dar alguma coisa, quiser me dar alguma coisa ou algo do tipo, eu recebo de todo o meu coração. Tá bom? Porque eu sei que eu não tô aqui pedindo nada. E se você acha que eu tô pedindo, eu não posso fazer muita coisa, sabe? Eu acho que tem muitas críticas desnecessárias, gente. Se você não gosta daquela pessoa, se você não tá se sentindo feliz com a conquista daquelas pessoas, com os presentes que aquela pessoa tá ganhando ou algo do tipo, só se inscrever no canal e viver sua vida. Não vai lá arrumar confusão, sabe? Fazer comentário desnecessário. Deixar a pessoa... Porque isso deixa uma pessoa pra baixo. Eu sei que muitas das vezes os youtubers, né, falam que não liga e tudo mais, mas tem palavras que a gente liga sim. E sério, eu não tô pedindo nada pra ninguém. Se você vem aqui me chamar de pedinte, me chamar de mendinga ou algo do tipo, aí é um problema seu, é um particular seu, sabe? É uma coisa que você tem comigo, que eu não tenho com você. Então eu não posso fazer muita coisa. Cada um tem o seu caráter, tem as suas características. E eu tenho a minha. Quem me acompanha já sabe da minha índole, já sabe do meu caráter, sabe? E eu cansei de ter que ficar me explicando em tudo, gente. E se hoje eu explico tudo nos meus vídeos, se às vezes eu gravo vídeo e tento explicar ao máximo o conteúdo daquele vídeo, é porque eu não quero comentários desnecessários, entende? Não quero. Mas enfim, gente, espero que você tenha entendido. Eu não abri vídeo pra pedir ventilador pra ninguém, nada do tipo. E também não vou comprar o novo, porque o meu tá super novo, né? Só falta uma hélice, que é muito fácil de arrumar. Então, gente, comentários desnecessários pra mim agora eu vou estar sempre apagando, tá bom? Porque, sério, eu não vou ter nem, assim, audácia de responder a pessoa. Já vou logo apagar, tá bom? Porque, assim, tem que ficar me explicando, tem que ficar coisando críticas desnecessárias é muito horrível. Agora, aquelas críticas construtivas que as pessoas falam. Tipo assim, quando é uma crítica construtiva, gente, não só uma pessoa vai ver, muitas pessoas vão ver e vão te alertar. Agora, só uma pessoa vê uma coisa, a outra vê outra. Sabe, pessoas que não gostam de mim vindo... Eu não recebo, gente. Eu não recebo. Então, primeiramente, viva a vida das pessoas, entendeu? Eu tenho a minha vida, eu vivo 24 horas dela. Eu gravo pra vocês no máximo 30 minutos do meu dia. Então, eu vivo... Imagina, 24 horas pra 30 minutos. Então, gente, é muita diferença. Então, eu vivo muito e posto pouco, né? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu vivo mais minha vida do que eu posto, entendeu? Então, antes de falar alguma coisa, viva a vida da pessoa, viva na casa da pessoa, né? Se a pessoa trata o filho dela de um modo, cuida de um jeito e você cuida de outro, não vamos julgar porque cada um tem a sua vida, tem os seus filhos, tem os seus afazeres, tem a sua casa, tem a sua realidade, tá, gente? Cada um tem a sua realidade. Não diminua os outros. Ah, eu sou melhor, eu tenho mais isso, eu conquisto mais isso, eu conquisto mais aquilo. Se você conquistou, parabéns, é mérito seu. Se a pessoa tá ali lutando, ralando pra conquistar o dela, parabéns pra ela também, tá? Mas ela vai conquistar, né? Porque ela não tem agora, que ela não vai ter daqui o futuro. Ela tá lutando também, tá bom? Mas cada um no seu tempo, todo mundo tem o seu tempo, tá? E enfim, se fosse pra mim ter um canal de pedinte, eu pedia, porque eu pedi ajuda aqui pra vocês, tá bom? Eu não fiquei com vergonha. E se for pra mim pedir, eu peço mesmo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Meio que uma lógica, assim, meio estranha. As pessoas acham... Ah, a pessoa tá pedindo, tá pedindo pra mim. Não, meu amor. Se esquiva, sai fora da reta. Não é pra você aquilo, entendeu? E é isso, meus amores. Pra vocês terem entendido, desculpa, tá bom? Ter falado tanto assim. Mas às vezes, gente, não dá pra relevar. Não dá pra relevar. Mas agora, todos os comentários necessários, eu apago, tá bom? Se você acha que eu sou pedinte e o problema é seu. E é isso. Vida que segue, tá? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, meus amores. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Porque eu já falei demais. Tá? Eu precisava falar, porque senão eu ia guardar pra mim. E depois eu ia acabar explodindo em algum momento errado. E é isso. Se você não gosta de mim, muita paz pra você. Muita luz pra você. Siga a sua vida e deixa eu viver a minha. Assim como eu tô vivendo, né? Você que perde o seu tempo aí, vindo me stalkear, vindo deixar do like. Você que não tá vivendo a sua vida, eu tô vivendo a minha. Entendeu? Eu tô vivendo, você que não está vivendo. E enfim, amores. Beijão no coração de vocês. Desculpa o desabafo. E até o próximo vídeo, amores.